Ó nação de Israel, ouvi a palavra do Senhor através de seu profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Levantai os vossos olhos, pois a glória do Senhor surgirá sobre vós. Não temas Israel, pois tua paz sabe vir. O chuveiro a quebrasse, pois Deus assim falou. Se vai ser tão perdido e liberto, das correntes, das prisões, se uniu. E com Belém e Vaca, pequenino da mila das féminas, de ti sairá aquele que arreinar a Israel. Ele guardará o povo na força do Senhor. Emmanuel entrega a divina, que da linhagem de Jesus será, que abre sua glória, para a história, pra seu corpo desgatar com seu poder. É, entretanto, Deus mesmo nos dará um sinal. Eis que uma mídia conserverá, e dará a luz um fio, e seu nome será Emmanuel. A estrela no céu em transcrição. vai revelar os marcos de beber. Será seu nome, Emmanuel, seu conosco. Será que veio libertar o povo? Amém. 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 Amém.